Música Olá, eu sou Gerson Amaro e desenvolvo cafeteiras aqui no Brasil. Hoje vim apresentar a vocês um lançamento do mercado brasileiro de cafés, as cafeteiras Phil Press Place. Phil Press Place é uma homenagem que eu faço aos amantes de café, que através da curiosidade e de diferentes métodos de preparo, procuram, buscam novos sabores para essa maravilhosa bebida que é o café. Phil Press Place é uma cafeteira que tanto pode ser de uso pessoal, doméstico ou profissional. Com ela você prepara cafés a partir de métodos de percolação e filtragem, de percolação e pressão e também de infusão. Phil Press Place, tecnologia para o seu prazer de beber café. Música 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 Música